Hoje a gente vai pegar aquele script de barra degradê que a gente vê muito por aí, no estilo Magazine Luiza E vamos criar a nossa própria barra degradê, só que personalizável Ou seja, se você tem sua paleta de cores e você não se agrada muito daqueles tons que você quer mudar Quer trazer algo mais harmônico com a sua identidade visual Fica nesse vídeo que você vai entender como é que funciona para a gente criar essa estrutura E ainda por cima, todos esses pontos de personalização vão ficar dispostos lá no Personalizar Temas Só precisa ir lá, clicar nas cores e ir alternando de forma bem simples e objetiva Tá bom? Beleza, recado dado, bora para o vídeo O tema que eu vou utilizar para você entender como é algo que você pode implementar em qualquer tema é o DAW O mais comum é ser implementado no Winehouse, mas seguindo esse princípio você consegue fazer para qualquer tema Aqui no DAW eu vou duplicar para ter uma cópia de segurança Depois que eu dupliquei eu venho em editar código No meu editor de código de fonte o que é que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar a minha seção referente ao cabeçalho Porque normalmente a gente coloca essa barra degradê entre o cabeçalho e o banner Então vamos lá, eu venho para as seções Aqui em seções eu vou procurar por header.liquid Aqui ela, clico E aqui ao contrário da maioria dos vídeos que a gente utiliza aquela barra de pesquisa Para procurar os scripts dentro do tema Nesse caso a gente não precisa, porque é padrão Onde é que a gente vai implementar? É sempre no mesmo lugar, acima do nosso esquema Para você que não sabe, o esquema é essa estrutura aqui Ela é a estrutura responsável por setar as nossas configurações do código fonte do tema Lá em personalizar tema Ou seja, é através dele que você cria essas configurações E elas ficam disponíveis para serem editadas no personalizado Aqui acima do esquema nós vamos colar o nosso primeiro trecho de script Lembrando que como sempre o script vai estar na descrição do vídeo É só você baixar e fazer uso Eu vou copiar esse primeiro trecho aqui E vou colar aqui dentro Aí aqui eu salvo E vamos para a etapa final do código fonte Que é bem simples, não tem muito segredo Dentro de esquema, aqui em settings, você vai clicar aqui na frente Vai dar um enter E aqui você vai colar a etapa 2 Que é esse trecho de código até o final Aqui nesse trecho de código a gente tem 13 referências de cores Que é o que vai formar a totalidade da nossa barra degradê Tem uma função para você aumentar o tamanho da barra Se você quer uma barra maior E tem uma função checkbox para quando você não quiser usar a barra Você só desmarca lá e automaticamente ela fica inativa Aqui eu vou salvar E pronto, minha barra está criada Agora eu só vou lá em editar código Pronto, essa é a barra padrão que a gente encontra por aí Para editar eu venho em cabeçalho Como a gente marcou Aqui, logo abaixo de settings Então ela já passa a ser a primeira configuração do cabeçalho Ela já está aqui A caixa de seleção Quando você desmarca, você oculta Bem simples Se você quiser uma barra maior É só adicionar valores aqui Não adiciona letras Só números Vou voltar aqui ao que estava E aqui você consegue personalizar as cores de acordo com a sua paleta Perceba que tem tons de amarelo e vão ficando mais intensos Tem tons de rosa, vai ficando mais intenso Tem o tom de roxo, vai ficando mais intenso Aí chega no azul até passar para a transição do verde Então é o mesmo padrão Por exemplo, se na sua paleta só tem verde e vermelho Aí você sai mudando Vermelho, mudei o começo Vermelho, mudei o começo E assim sucessivamente Ah, pronto Aí agora Ah, vou mudar o último amarelo aqui Último laranja, aliás Pronto Acrescentei no vermelho Agora eu vou colocar tudo para verde Mesma coisa Não tem segredo Aí você já começa a ver Ah, quando acontecer esse tipo de erro é bem comum O que você precisa fazer? Você clica em uma cor Muda novamente Que é porque ele não reconheceu a referência específica E aqui vamos mudando Ok? Não tem segredo Super simples Pessoal, essa foi a aplicação de hoje Tá? Bem simples Objetiva Editável Como eu disse É adaptável para todos os temas Tá? Não tem segredo Mais uma vez Se você tem alguma sugestão Sobre conteúdo que você quer que a gente desenvolva E traga aqui para o canal Pode colocar aí nos comentários Tá? Vai ser um prazer ler E analisar direitinho Se tiverem muitas solicitações A gente vai desenvolver sim Viu? Lembra de deixar o like Comentar para fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve para fazer parte da nossa família Valeu E até a próxima